Bem, nós estamos acompanhando todos os estragos ocasionados pela forte chuva aqui na cidade de Paranavaí na noite de ontem, terça-feira. Vários pontos na cidade de Paranavaí onde houve alagamentos, vias interditadas e nós estamos aqui em uma residência, aqui próximo ao Lago Municipal, onde o problema foi um pouco maior. A chuva, a ensurrada, ela acabou entrando na residência e acabou arrancando alguns objetos e acabou dando um prejuízo muito grande. Vou pedir para que o Adriano já filme para a gente. Aqui você já tem a dimensão de todos os estragos ocasionados. A forte chuva que caiu nesta noite de terça-feira, inclusive uma grande precipitação de chuva nunca vista na cidade de Paranavaí. Para você ter uma noção dos estragos, a gente já começa por aqui. Esta é a porta, porta de madeira, uma porta forte. Olha só o que sobrou da porta desta residência. Inclusive, neste ponto em que nós estamos aqui, no momento em que a ensurrada começou a entrar, havia uma jovem, ela estava em um sofá, que fica aqui. Quando a ensurrada começou a entrar, só deu tempo dela, segundo informações de vizinhos, só deu tempo dela correr e pedir ajuda. Para você ter uma ideia, a força da água foi tão grande, tão grande, que arrastou vários objetos eletrônicos aqui da casa. E vamos agora, vou mostrar para vocês, esta é a cozinha, ou pelo menos era a cozinha da residência. Eu tenho 1,75m de altura. Na parede, as marcas da enxurrada. Olha só, só para você ter uma dimensão, ficou para cima do meu umbigo, para você ver o tamanho do estrago que essa enxurrada causou. De acordo com informações de vizinhos, no fundo da residência, há uma data vazia. E ali, onde a Adriana está mostrando neste momento, havia um muro. Com a força da enxurrada, o muro acabou cedendo. E todos os objetos que estavam ali, aqueles objetos, acabaram descendo também junto com a enxurrada e acabaram entrando aqui para dentro da residência. Graças a Deus, neste trecho, nesta casa, nesta residência, apenas danos materiais. A menina que estava aqui nesta residência, ela conseguiu sair. E na parede, você vê a marca da altura em que a enxurrada chegou. Repito, graças a Deus, neste caso, neste ponto, aqui da cidade de Paranavaí, apenas danos materiais. Nós conversamos com o prefeito de Paranavaí, o delegado Caique, que traz mais informações sobre as ações que a prefeitura vai tomar para tentar amenizar os estragos ocasionados por essas chuvas. Vamos acompanhar. Essa foi a maior precipitação pluviométrica dos últimos 15 anos aqui em Paranavaí. E é claro que isso trouxe uma série de transtornos. Agora a gente está identificando os pontos onde existiram danos a pessoas. Tivemos alguns pontos de alagamentos em baixadas em algumas avenidas, mas sem danos a pessoas, pois ali só passa mesmo a rua. Então a gente já identificou alguns pontos. Em alguns lugares são problemas que não são afetos à prefeitura, mas é obviamente que a gente se colocou à disposição e todos os órgãos, inclusive a assistência social, estão à disposição dessas pessoas. Fechou. Sim. Tchau.